Música Aqui vou gravar uma lista de salve para a família ALC99, certo? Um parceiro... Música Molecada já fica... Música E é mano, cola aí, chega aí... Chega aí Zé... Pega o adesivo aí Caio... Você já conhece o canal do Carlão Motovlog? Não... Carlão Motovlog Já? Mano, eu não vou tirar o capacete que tá gravando, firmeza? É mesmo, é? Seguinte ó... Vou dar adesivo para vocês... Mas eu quero ver geral inscrito lá, firmeza? Pode... Música Música E só a molecada lá então? Música 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 Calma aí, calma aí Vai lá Quem vai querer adesivo ainda? Já há um ano já de canal Dá uma olhada lá depois Carlão Motovlog, Mineirinho da Hornet Tá bom? Bom rapaziada, é isso aí Vou encerrando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, já mete o dedo nesse like Comenta, compartilha que é nóis Forte abraço no coração Fiquem todos com Deus, valeu, fui! É nóis Agora né tio Geralmente foi acolhendo Cê tá doido Você abençoa meu fio Como é que cê tá? Tá gravando vídeo? Tá gravando pô Você é inscrito no canal lá Você é inscrito lá? Então tamo junto aí, caralho Me leva aí tio Cadê o capacete? Tinha que ter trago o capacete Você fala, eu tinha te levado mesmo A tia do capacete Tá não Não dá nem tempo De eu buscar também não É feio hein Zé Mas cê é feio hein E aí mano? Depois eu passo lá E aí Tainá? Vamos marcar E aí ô parceirão? E aí, tudo bom? Suave? E aí, tudo bom? Não vai dar uma volta lá Então parceirão Alô? Oi? Foi Depois não vai dar uma volta assim Tá gravando Alô? Lá se foi videoar de gasoleira E aí, sobe? E aí, cheguei? A galera fica com vergonha E aí, tá bom? Tranquilão? E aí, suave? Nossa! Só o geral que a gente não tá do outro lado da minha escola E aí, suave? E aí, tranquilão? A gente não fica com vergonha de aparecer Mano, quando o cara aparece Eu tô lá Suave? Olha o tanto de polícia do outro lado Nossa senhora E aí, bora? Falou, rapaziada Oi? Fica passando, ele parece com o Mike É, né? Demorou Vou chegar Que eu vou passar na exota ali ainda Bora? E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Bora Conselheiro de comedoria Salve pra lá Conselheiro de comedoria Tá gravando, tá gravando Tá gravando, tá gravando E aí? É nóis, é nóis, é nóis Tamo junto aí Tira aí E aí, sobe? Vai Rapaziada, eu vou chegar Vou chegar, bora lá Falou, falou, falou Vou lá, senão vai fazer polícia aqui, mano Salve, salve, monstro Trapiscando tá gravando, certo? Rapaziada Seguinte Hoje eu tô aqui Vou gravar uma lista de salve Pra família ALC99, certo? Um parceiro meu Amigo Parceiraço do canal Certo? E Vou mandar um salve aí Pra galera do grupo do WhatsApp Do canal dele, certo? Bom Vamos lá O primeiro salve vai pro Guilherme Gox Beleza, irmão? Um grande salve aí Certo? O segundo salve vai pro Gabriel BDS Gabriel Forte abraço Tem mais gente aqui Tem o Marcelo Um forte abraço Pro Marcelo Rapaziada Dá uma olhada só, mano Como tá a nave Certo? E pra quem não me conhece Eu sou o Carlão Motovlog Tá? Tem um canal Vou pedir pro nosso parceiro Deixar o link aí Na descrição do vídeo dele Tá? Acompanha nós lá Dá uma força E é isso aí Nós grava com uma Sred 1000 A famosa aí Né? A GSXR 1000 Tá aí Nossa motoca Zerada Top demais Coloquei ali Rapaziada Ó Um Um resto De um papel aqui Pra tampar a placa Certo? Olha aí como nós deita Mas bora lá Pro salve Travou o telefone Aqui O quarto salve Vai pro Gabriel Lucas MR Grande salve aí Pra você Gabriel Tem o Manuel 160 Luiz Felipe Vitor Oliveira Vitor Oliveira Gustavo Marcolino É Joé Ferson Marcos Antônio João V. Ferreira Guilherme JSD Chechel Da 13 Luquinhas Maicon Maicon P90 Juan Pereira Manuel Rodrigues David Alves Ricardo M Dovale Gustavo Lopes Samila Vitória Beleza? Então vai um Forte abraço aí pra vocês Um salve Espero que curte aí A nossa Nossa lista de salve Certo? Tamo junto É nóis Vamos dar uma ligada na máquina aqui Né? Antes de encerrar o vídeo Bonito o painel Hein? Tá aí rapaziada A motoca Top demais Zeradinha a moto Muito nave Muito top Aí ó Tá um pouquinho suja Por causa da chuva Né? Ó o barulho dela Isso é louco Beleza rapaziada Bom é isso aí Vou encerrando por aqui Se você gostou do vídeo Já segue Compartilha Que é nóis Fui Tchau 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 Tchau